Oi, lindinhas e lindinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Bom, tá chegando aí o Natal e vamos começar a decorar aqui em casa. Bom, então eu, antes de começar a decoração aqui da casa, eu quero compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu comprei só pra dar uma acrementada aqui, né, do que já tem aqui em casa. Esse ano eu tinha até pensado, gente, de comprar outros enfeites pra minha árvore. Mas pensei assim, poxa, besteira, né, porque eu comprei a minha árvore, eu comprei no ano passado e a decoraçãozinha dela também foi tudo ano passado. Então eu pensei assim, a besteira, eu vou fazer isso agora, né. Eu queria ter colocado, como é que chama aquela cor, gente, é rose gold. Só porque eu falei, essa é a besteira, vamos deixar pros próximos anos, daí também chega o outro ano, tem outra cor, mas vamos ver o que vai dar, tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei, tá bom? Eu comprei algumas coisas aqui pra tá enfeitando pro Natal e algumas coisinhas também pra decorar a casa, tá? Vou compartilhar tudo com vocês. Bom, vamos lá, vou começar por isso aqui, que o ano passado eu queria ter comprado e eu não comprei. foi a saia da árvore de Natal, eu não sei se vai ficar grandona, gente, eu não sei, porque eu não tenho ideia dessas coisas. Peguei essa saia, também tem o Papai Noel, eu paguei R$29,90, tá? Gente, tudo aqui eu comprei nas lojas, como é que chama? É, Le Biscuit e nas Americanas, tá? Essa aqui foi lá na lojas americana. Peguei essa luvinha do Papai Noel, eu não sei onde que eu vou colocar, gente, mas tudo vai se achegar com jeitinho, eu vou ver onde que eu vou colocar essa luva. Paguei R$20,00. Essa, hoje a gente teve coisa aqui também que eu comprei, só que não vou saber, tá? Teve coisa que eu peguei aqui também, que não, foi em outra loja, essas lojas de portar. Essa meinha do Papai Noel, paguei R$20,00, olha que fofo, lindo, né? Tô amando. Pra árvore, minha árvore vai ser dourada e vermelha, continuar do mesmo jeito, né? Peguei essas gotas, só pra tá acrescentando lá mesmo, tá? Essas, vai dar oito gotas, formato de uma gota, tá vendo? Vermelho e essas aqui douradas. Olha que linda. Ai, gente, fofinha, né? Gente, só que tem um problema, eu enjoo muito rápido de decoração de Natal, tá? Não sei vocês aí, mas eu enjoo muito rápido. Eu fico querendo tirar, eu fico doida pra colocar, mas aí eu vai ficando, vai ficando, vai ficando, aí eu vou enjoando. Aí eu fico doida pra tirar, aí meu filho, ah, não, mãe, deixa mais um, deixa mais um dia, aí eu vou deixando, sabe? Mas esse ano, gente, eu tô muito, muito animada. Tô, eu tô super animada. Peguei esse, ele olhando pra mim, peguei esses coração, que são cinco, aí vem, como se diz, uma assim mais fosca, uma mais brilhosa, intercalando, tá vendo? Não vou lembrar o preço. É, eu queria, assim, eu ter pegado papai, comprado papai noel, gente, só que tava muito caro e era um caro que eu acho que não compensava, não foi da maneira que eu queria, tá? Ah, então, não peguei. Então, aí eu falei assim, ah, como eu queria ter colocado os papai noel espalhados pela casa, e eu também acho que eu ia enjoar muito rápido, não sei. Então, eu vou experimentar do jeito que eu vou fazer aqui pra mim vir, tá? Aí eu peguei esse boneco de neve. Paguei vinte e quatro reais. Esse papai noel. Esse de pelúcia, né, gente, que fala, né? Paguei também o mesmo preço. Esse aqui, é, vinte e quatro, vinte e quatro, não, vinte e cinco reais, tá, gente? Vinte e cinco reais cada bonequinho. E esse aqui que foi vinte e sete reais. Também que é um bonequinho de neve, tá vendo? Aí ele tem aqui o... Esse negocinho aqui pra esquecer, fugiu o nome, cachecolzinho. Achei ele fofinho, muito fofinho, não é? E... Peguei também... Vou tirar aqui dessa cor. Ó, esse... Essa... Acho que é guirlanda que fala, né, gente? É guirlanda? É guirlanda. Gente, eu acho esse aqui caro pelo tamanzinho. Trinta e nove e noventa. Nossa, achei muito caro, gente. Muito caro. Porém, esse laço aqui não veio nele, tá? Esse laço aqui, gente, fui eu que coloquei. Achei ele muito chuchu, só ele vai... Ah, vou colocar um laço aqui. Aí eu peguei e coloquei um laço, tá? Tá vendo? Esse anjinho... Olha que fofo, gente. É de ferro, tá, gente? Ó, de ferro. Acho que é um ferro. Aqueles... É... Tipo uma placa de ferro mais... Mais fofo, mais... Como fala? Mais... Mais delicada, tá? Todo feito de glitter. Ai, eu achei muito bonitinho. Aí eu peguei dois. Olha, gente, que coisinha mais fofa. Aí paguei isso aqui, gente... Foi vinte... Vinte e poucos reais, eu não lembro. Tá? Peguei dois. E... Outra coisa que eu vou estar usando também na decoração, já mostrei no outro vídeo, foi esses três negocinhos aqui transparentes, né? Vou estar usando também, ó. Ele... E... O que é que eu vou fazer? Esse... Eu queria ter comprado também, gente, a capa de almofada que eu vou colocar lá na sala, né? É... Personalizado com o Natal. Só, gente, que eu quase caí pra trás. Eu não tenho coragem de dar uma capa de almofada, oitenta reais cada capa de almofada. Juro pra vocês, gente. Algo que eu vou usar uma vez, vamos lá? Não. Falei, não, eu vou pegar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar, esse ano, as mesmas capas que sempre usei nos outros anos, que já tenho aqui em casa. Porém, uma sumiu, que eu não sei onde foi parar. Então, eu vou estar usando essas duas aqui, depois eu vejo, eu compro um... Outra capa vermelha, eu vou ver uma branca, eu não sei. Vou estar usando essas duas capas aqui. E o que é que eu vou fazer? Como eu já tenho esses bonequinhos aqui, ó, que é dos outros anos, tá vendo, ó, esses aqui, ó, eu vou estar colando aqui nas capas, sabe? Vou estar fazendo isso, tá? É isso que eu vou fazer. A gente se vira, né, gente? As de Natal foram essas, tá? Só pra estar acrescentando o que eu já tenho, né, dentro de casa. Só pra acrescentar. Aí, né, a pessoa andando lá, vai andando, andando. Comprei, gente, a minha tão sonhada, engenhada, porque aqui eu tava... Porque aqui eu tava procurando, não estava achando. Esse... Ai, gente. Me chamamos aqui, calendário de dado, né, que eles falam, né? Olha, tipinha que fala, né, gente? Estava louca, gente, com esse calendário. Então, aqui vai colocando todas as datas, né? Você vai virando aqui, vai colocando as datas, né? Ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. E aqui, ó, tem novembro, dezembro, outubro, sabe? Tava doida pra comprar. Isso aqui foi R$ 49,90. R$ 50,00. Eu achei caro também. Bonitinho, né, gente? Vai ficar muito fofo ali. E... Outra coisa que eu peguei, eu peguei esse vasinho. É... Eu nem ia pegar, mas resolvi pegar. Eu não. Quem pegou foi Vida, porque eu falei assim, ah, não vou levar, não. Aí nós andando, andando lá, aí nós achamos de promoção, de R$ 24,90, por R$ 17,90. Aí eu falei assim, ah, ele é bonitinho, tá lá em Vida, eu falei, ah, vamos levar ele uma vez. Aí a gente trouxe esse vasinho, que eu tô colocando lá no meu quarto, que é a cor que eu tô usando lá no meu quarto, né, gente? Eu tô gostando muito de rosa. Esse rosa, esse tipo de rosa, que eu tô gostando lá no meu quarto, tá? E... Isso aqui não foi eu, foi Vida. Como eu comprei aqueles dois, vasinhos, né, decorativos de... Assim, aí nós andando lá, e nós achamos eles também de promoção, aí acabou que a gente pegou. Eu não, Vida, pegou mais esses dois aqui, ó. Tá vendo? E pagamos R$ 15,00, igual nós pagamos o outro. Porque na realidade, gente, ele é R$ 24,90. Cara, dependendo do lugar, a gente acha ele até de R$ 30,00, R$ 30,00 e poucos reais, tá? Sério. R$ 34,00, R$ 35,00. Tô falando sério, tá? Eu fico comparando, gente, os preços daqui com os preços de... de outros estados, de vídeo das outras meninas. Eu fico de queixo caído, porque eu acho as coisas bem mais barato em São Paulo, por exemplo, do que aqui em Minas Gerais, né? E peguei também esse... odorizador de tecido. Eu não, quem escolheu foi Vida. Flor de cerejeira. Gente, que cheiro maravilhoso. Tá? Muito gostoso. Ó. Ai, que delícia. Ele é meio docinho, sabe? Eu gosto de coisinhas doces. Não gosto daquele doce, doce forte, não. Mas eu gosto das coisas bem doces, bem... um doce delicadinho. Tá? Eu amei. Tio de bambu lá, gente, arrependi de não ter pegado, porque também o cheiro é maravilhoso. Eu paguei somente 10 reais disso aqui, gente. Só 10 reais. Então, quando eu uso a minha misturinha, eu posso usar esse aqui também. Agora, gente, eu não sei se vai ficar muito bom, porque eu já tô filmando à noite e... Então, eu vou começar a montar a nossa árvore agora. Então, deixa já, eu quero pedir você pra deixar o seu like aí pra mim, o seu comentário aqui embaixo. Se você não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, que é arroba casa da Drica. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal. Tá bom? E é isso, chega de papo e bora montar as coisas. Então, vocês me perdoem, gente, tomara que a filmagem fique boa, né? Porque já tá à noite, mas eu quero o muito rápido possível, eu quero montar. Então, bora lá. Ela já separou tudo, tudo direitinho, já separei a árvore, tá ali, né? Separei as coisas, isso aqui é as coisas que eu já tinha, né? Do ano passado. Então, nós vamos estar decorando com as mesmas coisas, tá bom? Ó, tá? A decoração vai ser essa, gente, dourado e vermelho novamente. Então, bora lá, né? E vou montar a árvore, gente, aqui, ó. nesse lugarzinho, vou tirar essa mesinha daqui, vou passar ali praquele, ali no ano, aquele mini corredor ali, tá bom? E é isso. Tchau, 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 tchau. E é isso. Aqui, gente, eu vou pegar esse festão aqui, ó, que eu comprei. Ele é diferente, tá vendo? Ele já vem com os garunos, tá vendo? Aí você puxa aqui pra tá preenchendo, coloca aqui, ó, pra ver, pra tá preenchendo os buracos, tá? Aí eu tenho os dois, eu até queria ter comprado, eu esqueci. Então, vou usar só esses dois aqui mesmo, tá? Aqui, ó, é porque eu dobrei eles, olha. Esse, tá vendo? Ó, isso aqui foi tão baratinho que você compra ele no metro, tá? Você está fazendo até mesmo, é, que Irlanda também dá pra usar, tá? Agora aqui, gente, eu já abri ele todinho, esse festão, tá? Agora eu vou estar colocando aqui pra tampar o buraco aqui, tá? Eu vou vendo a maneira que fica melhor pra tampar aqui todos os buracos, tá bom? Tchau, 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 Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for... Antes que eu começar agora a enfeitar ela Eu sempre gosto de passar o pisca-pisca Antes com ele ligar pra me ver Pra ficar todo certinho, tá? Eu fui ver ali, gente, queimou bastante pisca-pisca meu Então eu tô com esse aqui que é amarelinha As lâmpadas e com essa daqui, ó E com essa daqui coloridinha Aí vai ficar assim mesmo Vou colocar as duas Aí depois eu vejo se eu compro outro E coloco até mesmo por cima assim Tá bom? Acabei já de abrir toda a arte aqui Como vocês viram, né? E agora vamos começar agora Com a pisca-pisca-pisca Vamos lá E agora vamos começar agora A gente pode colocar ela Enfiado dentro desse... Onde tem esse lugarzinho aqui pra enfiar, sabe? A linha Então eu pego e coloco já direto nas pontas das árvores, tá? Assim, tá? Eu coloco elas todas encaixadinhas aqui E dou o subjeto pra ela não cair, tá? Eu faço assim E aí Música Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Música Se inscreva no canal. 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 Tá vendo? Eu colei do jeito que eu falei pra vocês que eu ia colar. Colei nesse. E colei aqui. Com cola quente mesmo, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a minha decoração ficou assim. Espero que vocês curtiram bastante esse vídeo. Porque foi um vídeo bem emocionante pra mim, sabe? Um vídeo muito importante. E na hora que eu estava decorando, sabe, aqui a minha casa. Eu estava decorando, mas eu estava decorando mais a minha mente, eu sempre falava com Deus, Deus abençoa cada pessoa, Senhor, aonde esse vídeo for chegar. Que o Senhor venha abençoar. Que as pessoas tenham também, que as pessoas tenham também, que as pessoas querem ter essa oportunidade, que as pessoas querem ter essa oportunidade, porque aconteceu já isso comigo. Então, eu peço a Deus sempre, quando eu compro alguma coisa, ou quando eu estou faxinando, quando eu estou decorando. Eu sempre estou falando com Deus e pedindo a Ele, porque Ele venha abençoar o seu lar. Então, é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu quero dizer pra vocês que vocês são importantes pra mim. E eu desejo que vocês tenham um excelente Natal, um final de ano maravilhoso. E que não pode faltar o que é o mais principal, que é o Senhor Jesus. É Ele que não pode faltar em nossas vidas. Porque com Ele, nós temos a paz, a união, o amor, o carinho, né? Isso é o mais importante. Espero que vocês curtiram bastante esse vídeo. Não esqueçam aí de deixar o seu like pra mim, o seu comentário que é super importante pra mim. E de me seguir também lá no meu Instagram, tá bom? Vou amar ter vocês também lá comigo. Então, até o próximo vídeo e toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Ah, e não se esquece que eu amo muito, mas muito mesmo, vocês, tá bom? Tchau! Te espero no próximo vídeo. Beijo!